Isso, cuidado, Daniel. Isso, olha lá. Pegar as duas no colécio que é bravo. Olha aí. Que valente, Daniel. Cuidado, Daniel. Isso, separa. Separa aí, barbeza é essa, gente. Ué, que barbeza é essa? Que barbeza é essa? É, ó, ó. Isso, que barbeza é essa? Não, não, não pode. Não, 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 não. Maga, Magali, vem, papai. Vamos pegar ela, Renan? Eu quero ir lá para o quarto. Ela vai subir nos costumos, vai se dando descartão. E aí, meu filho, quem você está lá? E aí, meu filho, o que você... Oxi, cuidado, cuidado. Solta aí, talvez você vá lá, tio. Olha lá, ele está com a palinha, olha. Solta aí para ver o que ele vai fazer. Olha, olha lá, olha. Olha, ele está malinho de noite. Ele está mordendo, ele está mordendo minha barriga. E aí? Esses dentinhos de lá. Aí, então, eu estou falando lá, ele está mordendo, olha. Olha, 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 Magali, né? É, Magali, né? Achou ela, Danana? Traz a Magali, Danana. Olha, Magali, né? Olha, Magali, né? Quem tem um cachorro que morde as roupas das ninhas? E é Magali? Olha, olha, Magali, velho. Ai! 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 Estou doendo esse bandido dele. Ai! Ai! Gente, ele é piada mesmo, ele tinha o meu filho. Vem cá, meu filho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem uma dreda aí, esse malinho. Olha aqui, gente. Olha, eu dei da risa que fica. Vem, gente. Não, fio não. Morde fio não. Pegou ela? Vem, Rex. Rex. Pega uma de um lado e uma do outro. Essa fica brava. Pega uma de um lado e uma do outro. Olha aí. Olha aí. Só de chegar perto, já come... Olha. Olha lá. Olha lá. Que engraçado. Olha lá. Essa fica com ciúme. Põe uma perda na outra, gente. Não, não vai gritar. Ela queria ir pra cá. Eu tinha que segurar. Eu tinha que avançar. Ela já se humilha. Olha, o que é isso, Maffi? Mordeu não. Mordeu não. Mordeu não, nega. Que que é isso, papai? Que que é isso, papai? Que que é isso? Me abastece demais. Você me abastece. Me abastece. Vamos ver se o resto é ciumenta. Ela é ciumenta, Maria. Você tem que ver. Olha lá. Que ciúme. Olha. Nem que tá no colo dela. Ciúme. Ela é ciumenta. Não pode deixar. Mocinhos brigam. Ah, o Rex não gostou. Da história, não. Você tá... Não. Pode brigar não, Maffi. Sai quebrando. Tu imagina o cabelo. Só encostar no pé do outro. Eu já começo a brigar, gente. Ah, o Rex não gostou. 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 O Rex não gostou. O Rex não gostou. O Rex não gostou. Ei, meu bebê. Vem cá, Magala. Ah, não. Isso que é a Lara. Ei, Lara. E o papai. Hum, mas gostou de te matar. Vem cá, meu bebê. Dá ela aí. Vem cá, meu bebê. Vai lá pegar o Rex, tá lá? Tá lá no saco. Vem, vem. Tch, tch, tch. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Tch, 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 tch. 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 Ai, o Rex. É 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 o Rex. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Ele morde assim. Ele morde assim. Ele morde assim. Esse cachorro é valente, esse cachorro é valente, esse cachorro é valente, é valente, é valente. Olha lá o Todd. Ele tá mordendo tudo, ele tá mordendo, cadê a Lara? Lara! Ai, ele ficou mordendo, Maria, ai, ai, ele só sabe morder agora? Mordei minha barriga, não chutei não, vem, filhote! Alegria, alegria dessa filhote, gente, eu malino com ela, eu malino, eu malino com ela, eles malino comigo, malino, gente, eu malino também, malino, eu malino, 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 cadê o malino? Traz uma malino aqui, malino, deixa eu ver o rostinho, pode se colocar a peca, ciumeira, que ciumeira, gente, para de ciume, ai, eu só brincar, ó, cuidado, Dandá, peraí, peraí, Dandá, vai te dernier. AÊ, HITy 對 Não vai te eu ver o malino com vida, mas para de Engine 10. Parabéns. Ai, 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 ai. Smile ai, parei muito muitos. Até a primis mesmo, dla Rost部 à Aldôme, fizemos uma coisa Cuba." Uma pergunta querendo Dandá ou às vezes a fugiria de bota no passado. Não, ela está dragando para daí, mecaram, não deu à noite tarde. O resto tá bonito Zé, o resto tá bonito, o resto tá bonito gente, tá bonito, tá